Um homem de 23 anos acaba de ser preso, aliás, preso não, foi morto. Tinha chegado a informação que ele havia sido preso, mas foi morto durante a operação da polícia. Ele era considerado o guardião de armas do PCC. William Franco tem informações ao vivo? Boa tarde. Oi, Bate. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham ao vivo no Cidade Alerta. Pois é, mais do que um simples elemento aí dessa organização criminosa, o Matheus Carvalho, de 23 anos, mais conhecido como Chinfra, era o grande guardião das armas, segundo a polícia. Ele era aquela pessoa responsável pela logística do armamento da maior facção criminosa do estado de São Paulo, que atua aqui em Mato Grosso do Sul. No momento em que os policiais chegaram até a casa dele, o Chinfra teria resistido à prisão e, por conta disso, recebeu vários tiros e acabou não resistindo aos ferimentos. Na casa dele, os policiais encontraram munições, armas, celulares e também uma planilha com informações importantes sobre a logística da organização criminosa, ali na região de Água Clara, onde ocorreu a operação em parceria com o Ministério Público. 26 pessoas acabaram sendo presas nessa grande operação, algumas, inclusive, que já cumpriam pena em regime fechado. Essa investigação começou lá no ano passado e durou aí cerca de oito, nove meses de investigação. Então, para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, esse criminoso que acabou resistindo à prisão, ele era o grande gerente desse almoxarifado da organização criminosa, que acabava cuidando das entradas e saídas de armamento pesado para outros integrantes da facção criminosa que pudessem praticar os crimes aqui em Mato Grosso do Sul. Ok, obrigado, William Franco, pelas informações ao vivo.